É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão E já tá tudo combinado no grupo do Atizal A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizal A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado É na pegada do Japão Tá tudo combinado no grupo do Atizal A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizal A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Só do sol e um dobrado É o Japãozinho da Cachoeira do Patrão O bravo dos paredão Eu já pusei da Cachoeira, meu patrão O bravo dos paredão Amor do bico Daquele jeito Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante para ter Você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslubrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta bateram E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a sozinha da cajueira, meu patrão Acordei com a ressaca da gota serenha Eita ressaca da peste É o Japãozinho da cajueira Só na safadezinha E só ali é esse, hein, Rapunzinho Eita ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá Eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança, com o judinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o judinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o judinho ela dança Novinha safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o judinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Vamos ver que essa mulher apareceu aqui Na mão do bicho Só na safadezinha É na pegada do Japão E tá ressaca do caralho, acordei embriagado Deitado na cama com uma gatada lá Parecia um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan A sua bunda balança, com jutinho ela dá Novinha safeyca, vem parar na minha Sua bunda balança, com jutinho ela dá Novinha safadinha, vem parar na minha A sua bunda balança, com jutinho ela dá Novinha safadinha, vem parar na minha Sua bunda balança com o jitinho ela dá Eita galega safado Só na safadezinha Chama bebê Tualizem É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Em nome de sua música, ré Sua música, rodogão, otubi, é Ramonubi, tá sem inimigo É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o braço, os paridão Essa vai pra toda loqueirama do Brasil, meu irmão Chama na mão da papai Rio, peguei minha maroca e gati o meu rebox Ele o melhor cavalo que o Rio pode dar foto Hoje tem vaqueagem, eu quero ser campeão O vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão Rio, peguei minha maroca e gati o meu rebox Ele o melhor cavalo que o Rio pode dar foto Vai de vaqueagem, eu quero ser campeão O vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro, quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tudo que é vaquejar e tudo que é parede É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paredes Eu peguei minha maroca e gati o meu rebox Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho pra tocar dos paredes Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio e bandido Daquele jeito Lembra o senhor, né? E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paredes Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio e bandido Eu disse que menina doze, a menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pôr Eu disse que menina doze, a menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pôr Tapa na minha cara, puxa no cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai, Japãozinho Naquele modelo Tapa na minha cara, puxa no cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai, Japãozinho Daquele jeito Meu Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu disse que menina doze, a menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pôr Eu disse que menina doze, a menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pôr Tapa na minha cara, puxa no cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai, Japãozinho Daquele modelo Tapa na minha cara, puxa meu cabelo Joga de quatro, daquele jeito Vai, Japãozinho Tapa na cara, puxa o cabelo Joga de quatro, daquele jeito Toma, toma, safadinha Vai, aquele mudo Tapa na cara, puxa o cabelo Joga de quatro, daquele jeito Toma, morreta Daquele jeito Eu e a Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Chama do pisei Ele se morreu É o Japãozinho da Cachoeira O bravo dos paredores Ramona do bicho Tá sem de mim Chama É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho O bravo dos paredores Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu bilho Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bicho, sem o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Daquele jeito É o rapazinho da cajueira, meu patrão É o rapazinho do braço, o paredão Amor do bicho É o rapazinho da cajueira, meu patrão É o rapazinho do braço, o paredão Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gostar da cachorrada, ela não gosta de romance Gostar da cachorrada, eu disse guarda teu amor Pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer tatatapa no mundão 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 Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Eu disse não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer tatata Tapa no bundão, ela só quer tatata Tapa no bundão, ela só quer tatata Tapa no bundão, ela só quer tatata Ela só quer tapar no mundão Ela só quer tapar no mundão Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer tapar no mundão 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 Ela só quer tapar no mundão